Vou trazer informações agora ao vivo com o Tiago Mello, o Tiago Mello tá me acionando aqui. Tiago, ao vivo aqui no Jornal do Piauí, Tiago, boa tarde pra você mais uma vez, Tiago. Ô Joelson, tá chegando aqui nesse momento a sede do DHPP, um preso sendo trazido aqui numa viatura da FEISP, aqui à frente dessa diligência coordenando esse trabalho, a delegada Natália Figueiredo. Eu tenho uma informação de que esse rapaz aqui foi envolvido em um crime grave, aqui um crime de repercussão. Ó, sai aqui um dos conduzidos, o outro tá sendo tirado aqui nesse momento, um crime de grande repercussão aqui na capital. Eu vou confirmar agora com a delegada Natália, ver o que ela pode falar conosco a respeito disso. Delegada, nós estamos ao vivo, é possível falar a respeito dessa prisão? Tem a ver com o caso da blogueira, delegada? Tem, mas a gente já conversa, tá? Ó, a delegada tá fazendo aqui a condução, a informação é de que esses homens têm envolvimento na morte de Saminha. Né, a delegada confirma essa informação e diz que em instantes pode nos trazer mais detalhes, a gente tá mostrando isso ao vivo, a condução de dois investigados aqui pelo Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa através do Núcleo de Feminicídio. Eles sendo levados agora pra sala ali, para o gabinete da delegada, certamente devem ser ouvidos. A gente está aqui no aguardo de mais informações. Podemos voltar a qualquer momento, Joelson. Ela então trazendo informações aqui, ao vivo, a respeito da prisão de pessoas envolvidas na morte, possivelmente na morte da blogueira Saminha. Ela que foi morta, você lembra, num sábado, depois que saiu de um clube, na Avenida João XXIII. Agora, Thiago, independente de quantas prisões foram feitas ligadas a esse caso, quantos presos já houve, já foram feitas, prisões já foram feitas por causa dessa investigação? Thiago, você se recorda? Ah, Joelson, são várias, né? Eu lembro que quando teve a operação pra prender o maior volume de pessoas envolvidas na morte, a gente estava aqui também conversando e ouvindo a polícia. Agora, a delegada Natália pontuou também que o inquérito relacionado à morte em si foi encerrado, foi enviado pra justiça e se abriu uma outra investigação pra pegar, pra alcançar pessoas relacionadas também, mas que não foram alcançadas naquele primeiro momento no inquérito. Então, pode ser já um desdobramento desse novo inquérito aberto pela polícia. A gente está aguardando aqui a delegada Natália com mais informações e a gente vai atualizando.